Eu tenho energia pra virar, da noite ao dia Eu quero dançar, cantar, sentir Nosso amor é um kit que eu não paro de ouvir Vamos ser um flashback Vamos ser um flashback Vamos ser um flashback Vamos ser um flashback Banda Pandora Vamos ser um flashback Vamos ser um flashback Vamos ser um flashback